E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Galera, dessa vez aqui é pra avisar vocês que finalmente lançou o Mineplex, né? Aquele servidor aí que todo mundo joga no PC, né? Que é um servidor gigantesco e muito bacana, que só existia pra Minecraft e pra computador Mas agora lançou para o Minecraft Pocket Edition também, pessoal E ele é totalmente de graça e vocês podem jogar ele aí tranquilamente Eu vou ensinar vocês aqui como que vocês podem entrar nele, pessoal Então pra esse vídeo aqui eu já quero pedir o apoio de vocês Bora todo mundo deixar aquele like aqui agora se você ainda não deixou E se inscrever também aqui no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então vamos lá, pessoal Depois que você estiver aí no seu Minecraft Pocket Edition Pra você entrar no servidor é muito fácil Você clica aqui em jogar e depois vem aqui em amigos ali em cima na direita, beleza? Depois disso você vai clicar nesse botão aqui, ó Que tá do lado de adicionar amigo Pra você poder adicionar um servidor novo, pessoal E aqui você coloca o nome que você quer Por exemplo, Mineplex, você coloca do jeito que você quiser Dá concluído E aqui em endereço IP, pessoal Você tem que digitar o IP desse jeito aqui Que é pe.mineplex.com Assim, desse jeitinho Depois você clica em concluído E vai tá aqui seu servidor Depois de adicionar servidor E pronto, pessoal Como no meu já tá adicionado Apareceu essa mensagem aqui, né? Mas aí pra você jogar é só você esperar aqui Ficar verdinho essa bolinha aqui embaixo Dos servidores aqui embaixo E depois que ficar verdinho Você tenta entrar nele, pessoal Tá sendo um pouco difícil conseguir entrar no mundo aqui do servidor Mas se você conseguir Você pode jogar nele aí à vontade, tá? Porque tem muita gente tentando acessar ele Como eu disse, é um servidor muito famoso Mas quando vocês conseguirem entrar Vocês vão poder jogar nele, beleza? E beleza, pessoal Então entramos aqui no nosso servidor aqui do Mineplex Aqui do Minecraft Pocket Edition E como vocês estão vendo, velho Tá bem parecido mesmo com o do PC, né? Olha que bacana Tem vários minigames já prontos aqui O único problema é que tá travando bastante aqui pra mim, né? Como vocês podem até reparar aí Com a galera como que tá travando Então olha aqui, pessoal Tem várias coisas bacanas Tem micro-battles aqui Tem Skyward Solo, né? Que é Skyward sozinho Tem Turf Wars também, né? Que eu não sei Parece que é guerra de território Tem aqui Skyward Team também Master Builders Enfim, velho Tem vários minigames bacanas aqui Que vocês podem jogar, pessoal O único problema mesmo é essa travação que tá aqui Mas, galera Outra coisa interessante que vocês têm que fazer É vir aqui e registrar o nick de vocês, né? Vocês têm que digitar aqui Barra Registre E ir seguindo as instruções aqui do servidor Pra vocês poderem registrar o seu nome aqui E colocar uma senha pra você, beleza? Então, galera É isso aí Não tem nem como eu jogar alguma coisa aqui Do jeito que tá travando Mas se vocês quiserem que eu traga aqui Algum minigame aqui Por favor, comentem aqui embaixo no vídeo E também deixem aquele joinha Pra eu poder saber, beleza, pessoal? Então é isso aí Vamos ver Espero que fique bem bacana esse servidor aqui Do Mineplex Pra gente que joga Minecraft Pocket Edition E é isso então, pessoal Eu fico por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!